Fala pessoal, nós estamos aqui nesse restaurante local aqui na Tailândia, em Bangkok, e tomando uma serva aqui. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, eu quero agradecer a vocês pelos 13 mil inscritos, estamos quase chegando a 14 mil inscritos agora, e vou fazer alguma coisa aí, para retribuir todo esse carinho do perigo, e fica junto aí que eu vou mostrar aí no vídeo. Até esqueci de filmar, essa aqui é a comida que eu estou comendo, isso aqui é um arroz com galinha, também um bumelete com galinha. Então galera, nós compramos aqui arroz com frango, para o pessoal aí que está na rua, e no topo disso nós vamos colocar sem bate, e isso aí é uma maneira de retribuir a gratidão. Por todos vocês que se inscreveram no canal, comenta aí, dá o like, dá o dislike, compartilha o conteúdo, então, com todos vocês, hoje eu vou fazer aí alguma coisa para o pessoal aqui das coisas da Tailândia. Tamo junto pessoal. Ali eu estou vendo o rapaz ali já ali no chão, vou tirar aqui a colherzinha, e a comida, ver se ele quer, né, também, e vou dar sem bate para ele, entendeu? E é isso aí que a gente vai fazer aí pelo pessoal, hoje aí ajudando a galera aqui na rua, da Tailândia, e ver se ele quer também. Ô, como é que está? Qual é que está? Mamã. Mamã? Mamã. Mamã. Ok. Mamã. Ok. É que eu, mamã. Ok. Então a ideia é isso aí pessoal, é ajudar as pessoas, não é se autopromover, mas sim, ajudar a galera que está aqui na rua e retribuir todo o carinho de vocês aqui que vocês têm pelo canal. E tamo junto pessoal, tamo junto nisso aí. Eu vou andar essa rua aqui toda, para entregar a quentinha para o pessoal. Hoje é meu último dia na Tailândia, eu acho que eu vou voltar para a Tailândia só em setembro, não sei, mas eu quero agradecer. Muita senhora sentada no chão, tem muitas pessoas agora sentadas pedindo comida nas ruas, aqui de Bangkok, aqui não era assim. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, pegar os talheres, pegar a quentinha, tirar esse embate aqui para ela, e espero que ela aceite aí, é de coração que ela está vendendo balinha ali, e eu vou dar para ela aqui esse aqui. E agora nós vamos lá para o outro lado. É isso aí pessoal, tamo junto. Eu só tenho a agradecer por vocês, por tudo que vocês estão fazendo comigo aí no canal. A galera é muito top, né? Desculpa aí, o vídeo vai ficar um pouco estranho, porque a câmera está na minha bolsa. Mais duas quentinhas sendo entregues aqui. Já vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou passar para ela aqui, ó. É uma pequena menina. E aí eu vou dar para ela aqui, ó. Olá, senhor de carro. O que é isso? Isso. Isso, isso. E... Isso. O que é isso? Até você. E ali está o pessoal pedindo ali, pedindo dinheiro. E... Te ajuda o máximo que pode, né pessoal? Bom, só ligado. Olha lá. Olha lá. E aí sim. Bye bye. Minha ideia é ajudar o maior número de gente possível. A gente não pode fazer tudo para todo mundo, mas o que a gente puder fazer, a gente faz. O que é isso? Não, não, só passe. O que? Ok. O que você quer? Ok, ok. Esse? Ok, ok. Espície? Lemão? O que você precisa? Não, não, não. Não é espécie? Ok, tchau, tchau. Tem até a galera trabalhando aí, a gente ajuda todo mundo, pessoal. O pessoal que eu pedi ajuda, a gente ajuda eles. Esse a gente ainda tem aqui. Tá passando sem baixo pra ele, tô vendo ele aqui na frente do 7-Eleven. E nós temos aqui mais três quentinhas pra entregar. Então, se ele quiser aqui, vou passar pra ele. E vamos lá entregar pra ele ali. Só ligar. Vai de lá. E aí, mas falta só três agora, pessoal. Pra completar a missão e eu ir pegar meu ônibus. Pegar meu ônibus, pegar meu trem. Eu vou voltar agora aqui por cima, já fazendo o retorno, porque o horário tá ficando apertado. E eu vou subir por aqui, pra voltar lá pro outro lado da rua, pra completar a missão. Eu acho que eu matei agora, tem trem aqui. Eu não sei aqui, vou dar... Tô vendo aqui o cara cortando a unha da moça. Pronto. E aí, foi o personagem que passou. Você pode poder apoiar. Você pode apoiar, né? Você pode apoiar. Você pode apoiar, né? Ah tis. And tá flipada. E aí, foi o nosso 정ário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A mulher da Rua aqui Da Tailândia Ela me deu Ela me deu um dinheiro para dar pro pessoal Acho que ela está com vergonha, dá pro pessoal E Vou deixar pra senhora aqui Vou deixar pra ela aqui É isso aí pessoal, cumprimos nossa missão E agora vamos pegar o nosso Vamos pegar o nosso carro Nosso trem e ir pro aeroporto Suei, andei pra caramba aqui Mas obrigado Tailândia, obrigado por tudo Tamo junto Ok Tailândia, valeu por tudo, muito obrigado Se vê na próxima aí Vai dar saudade, mas novas aventuras esperam no Vietnã E bola pra frente, não pode ficar parado Valeu galera, esse foi o vídeo de hoje E a gente se vê aí na próxima Tchau 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 Tchau